Tomara que todas as manhãs você encontre tempo para ouvir a voz de Deus, para meditar na Palavra de Deus, para ler o capítulo do dia, você será muito abençoado. Juízes capítulo 4 registra como Deus levanta Débora para liderar os israelitas contra o rei cananeu Jabim e seu comandante do exército chamado Císera. Com seus temidos 900 carros de guerra, ele manteve os israelitas sob seu governo por 20 anos. E o que acontece depois desses anos todos de opressão? O povo de Israel pediu socorro ao Senhor. E porque Deus teve misericórdia deles, então o exército israelita, sob o comando de Baraque, vai em marcha. O rei Baraque se recusou a lutar, a menos que Débora fosse com ele. Com a companhia forte e confiante de Débora, o rei destrói completamente o exército cananeu bem armado. Císera escapa, mas enquanto dorme, é morto por Jael, a esposa de Éber, o Queneu. Note que, desta vez, Deus não levantou o homem. Não, não foi um homem, mas usou um membro do sexo frágil, entre aspas. Uma profetisa chamada Débora. Não era norma que uma mulher tomasse o lugar da autoridade espiritual, mas era uma época de decadência. Desta forma, a vitória foi acreditada a uma mulher. Duas lições importantes da leitura de hoje. Sempre que clamamos a Deus com sinceridade e arrependimento, reconhecendo sua soberania, Ele nos ouvirá. E, no momento da crise, Deus pode suscitar uma liderança improvável, inimaginável e impressionante. Com Deus no comando, grandes surpresas podem acontecer. Que o Senhor abençoe você e a sua família.